Música Quem mandou foi São José Quem mandou foi São José São José também cantou Neste dia de alegria Mas depois de muito tempo São José também chorou Depois que vi o seu filho morto Pregado no marco contando amor Depois que vi o seu filho morto Pregado no marco contando amor Vou de casa ou de fora Vou de casa ou de fora Maria vai ver quem é Maria vai ver quem é Somos cantos da morte e ex Somos cantos da morte e ex Quem mandou foi São José Quem mandou foi São José Quem mandou foi São José Música Música Música